A professora Rosa Maria Manzoni é docente do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências da Unesp aqui em Bauru. Ela foi coordenadora adjunto da área de alfabetização e letramento do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa do Estado de São Paulo. Professora, agradeço por estar aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço a vocês pela oportunidade de conversar sobre um assunto que me é muito caro, que é o processo de alfabetização, inclusive uma das disciplinas que eu leciono no curso de pedagogia. Para a gente começar o nosso bate-papo, professora, eu queria que você falasse quais são os principais aspectos da política de alfabetização nacional que está vigente hoje. Na verdade, o que está vigente hoje não é ainda uma política. É uma minuta que o governo federal apresentou e apresenta determinadas ações, mas ainda não é uma política consolidada para o processo de alfabetização. O que nós temos na política atual, em contrapartida da que nós já tínhamos até as últimas décadas, Nas últimas duas décadas, a gente tinha um programa nacional de alfabetização, começou com o proletramento, depois passou pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, que deu uma continuidade. Então, eram ações conveniadas com o governo federal, com o governo estadual, com o governo municipal, para auxiliar os professores em ações para alfabetizar todas as crianças até o terceiro ano do ensino fundamental, com o domínio do sistema da escrita e com o domínio, inclusive, desse desenvolvimento para a produção de textos, de gêneros mais curtos, mas que tivesse um domínio da comunicação. O que nós temos hoje ainda, talvez pelo fato de nós estarmos ainda nos três primeiros meses, estamos entrando no quarto mês, ainda nós não temos uma política consolidada de alfabetização. O que nós temos, a partir de uma minuta disponibilizada pelo governo federal, é que o governo tem uma tendência para adotar o método fônico para alfabetizar as crianças. O que ele difere do que é feito hoje esse método fônico? O método fônico, na verdade, também é usado nesses processos anteriores, nos programas de alfabetização. Porque em que consiste esse método fônico? Na verdade, o método fônico é a transição da fala, do oral, para a escrita. Então, o método fônico, ele consiste na correlação de um fonema, fonema é o som pronunciado pela fala, e um grafema, que são as letras do alfabeto. Então, isso é o método fônico, que também é utilizado nesses programas. A diferença é que esses programas anteriores não adotam apenas um método. O programa, a alfabetização é um fenômeno multifacetado e complexo. Multifacetado porque ele envolve várias áreas no processo de alfabetização. Não é só a língua. O método fônico prevê só a língua, né? Mas envolve a psicologia, envolve a sociolinguística, envolve a própria psicolinguística, e outras áreas que se interessam para passar de um sistema fônico de fala para a escrita. Então, a alfabetização, só com o método fônico, restringe a uma parcela do processo, mas não dá essa dinâmica do processo que é a alfabetização, que a criança vai se dando nesse processo por meio das interações sociais, por meio de leituras que o professor faz. Então, ela já vai tendo esse contato, e nós chamamos esse processo de letramento, que é o contato que a criança tem com a língua escrita, seja ela que faz esse processo, que lê propriamente, ou outro que lê para ela. E claro que no processo de alfabetização, sempre é o professor que vai ler para essa criança, né? Então, o método fônico, ele reduz muitas práticas de alfabetização quando ele se concentra apenas no sistema linguístico, que é a correlação de um fonema a um grafema. Então, se ele for adotado, de fato, implementado no Brasil, você acha que ele vai ter um impacto, em qual sentido, na educação do país? Ele vai ter um impacto reducionista, se for só o método. Claro que todo o processo de alfabetização, necessariamente, ele deve passar pelo método fônico, sem dúvida nenhuma. Mas se for apenas esse método, o impacto vai ser uma visão reducionista e tecnicista da aquisição da língua, que não se dá meramente por uma correlação de um fonema a um grafema. Mesmo porque o nosso sistema de escrita alfabético não tem essa correlação biunívoca. O mesmo som, numa determinada palavra, num determinado contexto de uma palavra, pode dar, pode ser, estabelecer, pronunciar um outro som numa outra palavra. Que é o caso, por exemplo, do X. Numa determinada palavra, tem o fonema, que a gente fala de S, né? A letra S, para não ficar muito... Inclusive, essa minha pronúncia é um dos dificultadores do método... Exclusive do método fônico. Porque o método fônico não admite a correlação de uma vogal, porque senão ele cai na silabação. Então, como eu estava falando, a letra X em determinadas palavras, como exame, por exemplo, o fonema é Z, que vulgo Z, né? Mas não poderia ser Z, então... Não poderia ser, exatamente. Por exemplo, na palavra extensão, ele já é um fonema S, mais surdo do que o sonoro Z. Então, se a alfabetização, ela se concentrar apenas no método fônico, além de ser um impacto reducionista, como eu estou dizendo, porque não envolve as outras dimensões da língua, como a dimensão textual, discursiva, social, cultural, porque tudo isso faz um combo no processo de alfabetização. Então, eu vejo isso como um dos impactos negativos, claro, se for só o método fônico, mas eu, como professora pedagoga e linguista, não podemos descartar o método fônico, a importância do método fônico no processo de alfabetização. Ele faz parte, mas não só ele. Um outro impacto que eu vejo negativo no método fônico, as crianças, quando entram para a escola, é um ledo engano achar que ela teve um contato com a escrita apenas no momento que ela chega à escola. Ela já teve esse contato com a escrita antes, no celular, nos tablets, na televisão, no supermercado, acompanhando a mãe com as compras. Então, ela tem esse contato com a escrita. E com isso, ela já vai construindo uma imagem acerca da escrita. Eu penso que, pelos meus estudos que eu venho desenvolvendo até então, sobre a alfabetização, a linguística, a visão da língua, no primeiro momento da alfabetização, é menor do que a semiótica. Então, a semiótica é um ramo da linguagem que inclui no processo de expressão pessoal da criança vários símbolos, tanto verbal quanto não verbal, que não estão no processo linguístico. Então, esse impacto, considerando só o método de alfabetização, é desconsiderar todas essas invenções, essas insinuações que a criança utiliza para escrever, para se expressar, como, por exemplo, usando sons de números, usando símbolos que ela já conhece na interação do dia a dia, para significar, como colocar um coração para significar amor, relação. Isso é escrita também. Só que é um tipo de escrita pictográfica que o processo de alfabetização tem que encaminhar e desenvolver para o linguístico. E só o método fônico não dá conta de tratar dessas complexidades. Só para a gente encerrar, então, professora, eu queria que você falasse em quais problemas, de fato, você acredita que as atenções deveriam estar voltadas nessa questão de alfabetização no Brasil? O que mais pega que deveria ser combatido nesse momento? Eu penso que, para combater esse problema que já vem secularmente mostrando o fracasso no ensino da leitura e da escrita, tem que combater com uma sólida formação de professores para que os professores tenham consciência do objeto que ele vai ensinar, que é a língua escrita, e como que essa língua funciona e qual é o papel dessa língua a serviço das interações sociais. Claro que outras medidas também devem ser feitas atreladas a essa, mas em primeiro momento eu trabalharia com a formação de professores... Cuidar de quem está ali no começo do processo. Perfeito. Não só da formação continuada, mas, sobretudo, da formação inicial. da formação continuada para atender esses professores que já estão formados e que, obviamente, não farão a formação novamente, e cuidar da formação inicial desses que estão vindo para que as ações não sejam para dar o óbvio do ensino da língua escrita, que é o conhecimento do objeto que ele vai ensinar, que é a língua. Tá certo, professora. Agradeço mais uma vez a sua presença aqui para compartilhar seus conhecimentos com a gente. Eu é que agradeço pela oportunidade. Estou à disposição.